Mais um bolto, só três tickets E outro Matou? Boa Mercado, 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 Mercado Boa Lugui! Cês tão rindo Troca as milionárias Acho que ele vai conseguir passar, pode ser longa Opa, tem scout, tem scout Meu Deus! Boa! Boa, gamer! Keydrop O novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem me inventado Então esse aqui é o lugar pra você O Keydrop é uma plataforma segura Onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir Em busca da sua skin dos sonhos Com o link na inscrição ganha cinquenta e cinco cents de graça E também cinco porcento de bônus no seu depósito Vou fazer smoke lá na B, segura aí, segura aí no show Nossa É o Zaiú? Em cima do default, em cima do default, caiu? Cadê a P250? Pega aí Django, Django Django default, atrás do default Véi Cabecinha, Django, default Não tem TK, né? Três na Eles tava com quatro caras na arma Tá miado, tá miado, Daniela Menos de um a dois Em mira subiu, véi Ele tinha a liga também Pegou? Boa Tem liga Matou a janela Ele já Ele só Ele morto Ele morto Ele voltou Esse copo parou eu Travei na carta e consegui voltar Cara, eu meiei ele Concentra Concentra, pai Cadê? Janela e ele Tá, tá, tá Mas aí, vamo comunicar certinho Peguei o jovem Puxa no meio Tem L, L L avançado Passar pra B É, L avançado na boca já Mas tá correndo O Gusta O Gusta maratou Pode fechar O Gusta maratou Vai matar o L Vai pro L direto Vai pegar o L Matou o L? Não, ele matou o B Vai pegar o L Tá ali, tá ali Serca L Serca L Boa, boa Passa L e B O Gusta tá de domínio Pode ter um B tapete Morto Boa Vou plantar pro L Pontei pro L Vou pegar a K de cima Nice, Gusta O Liga deu a cara Tem um preso na Liga, guys O L tá vindo, eu acho Peguei um Area clear Bomb clear Rato Liga morto L Look no rato Vai subir Liga, talvez Pegou o L? Ah, é Liga, Liga, Liga Peguei Liga O jovem tá jogando B, né? Tá CT Ah, ele tá o E Ele tá o E Ele tá o E Ele tá o E Tô armado Tá onde? Tomei do CT Tomei do CT Mano, que isso? Tá CT, tá CT Tá atrás do boto Tá atrás do boto Tá atrás do boto E outro? Matou? Boa Mercado, Mercado, Mercado Boa Boa Tendo na cara aqui Nossa, falei Tendo na Liga, dentro da Liga é bom ele é bom ele tá aquecido também tem um liga Arroxaram o rato Jovem roxou o rato Segura o spray 32 Sai atrás mano, buscar em Dentro da liga É tem que marcar mesmo Tem combate nela, caiu Tem um liga ainda Tem mais um janela Mira liga, mira liga 2 cruz 2 cruz ai acabou a bala acabou a bala smokei CT vou fazer o motor de cabeça segura uns 5 segundos ai a área avançada motor de cabeça tem fogo boa bala lua 2 da A morto não sei se ta outro da A vamos entrar smokei CT tem um gol ta palaço onde? palaço morto ultimo CT 3A pra vocês na direita do CT caralho peguei um jovem peguei um jovem eu peguei um jovem moleque janela peguei um jovem tem um jungle acho que é ele a clear rapaziada acho que ta jungle se não matou é caralho me deu uma bala me deu uma bala só caralho cabeça cabecinha o 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